O Hospital Público do Rio de Janeiro aumenta o número de cirurgias ortopédicas e reduz fila de espera. E mais, Brasil é o país que mais reduz o número de crianças e adolescentes em trabalho infantil. Veja também, mais de 74 milhões de hectares de terras rurais públicas e privadas foram certificadas em menos de dois anos. E ainda nesta edição. Ferrovias vão receber a maior parte dos investimentos do programa de logística. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A fila de espera por cirurgias está menor no Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Rio de Janeiro. O hospital, que é referência no país, registrou um aumento nos procedimentos desde o início do ano. Há 15 anos, Antônio Carlos passou por uma operação para corrigir um problema na coluna. Mas um acidente de carro trouxe de volta a complicação. O impacto afetou o mesmo lugar que eu operei, que é a verta para 5 e 6. Aí eu fui procurar a rede pública, aí fui atendido, aí me encaminharam para o INTO. E aí o INTO, eu fiquei esperando na fila de espera e me operei. E de lá para cá eu estou na fisioterapia, que teve algumas sequelas. Aqui tem tudo, tem fisioterapia, tem atendimento, tem psicologia, tem tudo. Com dois anos de fisioterapia no INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, que fica no Rio de Janeiro, Antônio Carlos já anda sem muleta em casa e continua em processo de recuperação. Todo o tratamento é gratuito. Isso porque o INTO é uma unidade de saúde federal e só atende pacientes do SUS. Ele é um hospital que realiza cirurgias de alta complexidade do Ministério da Saúde, ou seja, é um hospital do SUS, que faz basicamente cirurgias ortopédicas, nós dizemos de alta complexidade, principalmente as cirurgias de artroplastia, que são as substituições de articulação, que são cirurgias mais complexas e, portanto, são mais carência no território nacional. Cirurgias de alta complexidade são aquelas que envolvem alta tecnologia e custo elevado. Um exemplo é a artroplastia, que é a colocação de próteses para substituir as articulações naturais do joelho, quadris e outras partes do corpo. São 18 salas cirúrgicas e cerca de 100 médicos cirurgiões especializados em ortopedia de alta complexidade. O centro cirúrgico funciona de segunda a sexta e nos finais de semana em caso de emergência. Aqui o paciente tem o apoio ambulatorial de internação, cirurgia e a reabilitação pós-operatória, tudo pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. De janeiro a maio de 2015, foram mais de 4 mil cirurgias, sendo que no mesmo período de 2014, esse número foi de 2.170, ou seja, um aumento de 92%. Pouco mais de 8.200 pacientes na lista de espera por cirurgias foram recadastrados. Isso significa que tiveram a urgência reavaliada. A meta é que em 2015 sejam realizadas 10.600 cirurgias, 3.040 a mais que no ano passado. Zenida Costa Pereira tem 77 anos e sofre há muito tempo com dores no joelho. Ela conta que está satisfeita com o atendimento e sabe que o INTO é reconhecido internacionalmente. Por isso que eu quis vir para cá, né? Sei sim, e estou muito satisfeita. Mesmo agora lá internada, todo mundo, os médicos, vem um, vem outro. Eu chego até a brincar com eles, tirar sangue da capoveira. Igual se está acabando com o meu sangue, hein? Brinco muito com eles, mas o tratamento maravilhoso. Não posso me queixar de nada. O Instituto desenvolve ainda atividades de pesquisa e ensino, além de ajudar o Ministério da Saúde na formulação de políticas públicas. Outra atividade são os mutirões de cirurgias, feitos em parceria com os estados desde 2005. É uma equipe multiprofissional, composta de mais ou menos 15 pessoas, desde médicos ortopedistas até residentes em formação. Essas equipes ficam baseadas nas cidades onde são feitos os mutirões. E atenção, o Instituto não tem emergência. Todos os procedimentos realizados são previamente agendados. Começaram a ser entregues esta semana para sete comunidades rurais do Rio Grande do Norte, a Arca das Letras. O programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que aumenta o acesso aos livros, busca incentivar a leitura e a expressão cultural. As bibliotecas vão atender as mais de 170 famílias de agricultores familiares que fazem parte do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Ao todo, serão entregues 1.540 livros. Transporte de cargas mais rápido, eficaz e seguro. As ferrovias vão receber a maior quantidade de recursos pelo Programa de Investimentos em Logística. É o que você vê agora na reportagem de Luana Karen. A nova etapa de concessões anunciada pelo governo esta semana privilegia os investimentos em ferrovias. Dos R$ 198,4 bilhões previstos para todo o Programa de Investimentos em Logística, mais de R$ 86 bilhões vão colocar o país nos trilhos. O Programa de Investimentos em Logística prevê a concessão à iniciativa privada de trechos da Ferrovia Norte-Sul. Um deles já está pronto. É o que liga a Nápoles, em Goiás, a Palmas, no Tocantins. Outro trecho ainda precisa ser construído. Ele liga a Sailândia, no Maranhão, a Barcarena, no Pará, e vai chegar aos portos do Arco Norte. Esses dois projetos devem receber investimentos de R$ 7 bilhões e R$ 800 milhões. Quando estiverem em operação, vão passar por esses trilhos, inicialmente, trens com 80 vagões, como esses que foram usados na construção da ferrovia. E cada composição, com 80 vagões, vai ter capacidade para transportar até 7 mil toneladas de grãos, minérios e cargas em geral. A mesma quantidade transportada hoje, por cerca de 300 caminhões. Nosso país, como é um país muito grande, continental, de dimensões continentais, a ferrovia é primordial. Pelo volume de produção que a gente tem hoje em dia no Brasil, principalmente a agropecuária, que cresce a todo ano, a ferrovia é de extrema importância para esse transporte. Pelo volume que ela consegue transportar, para estar desafogando as nossas rodovias, que hoje em dia estão muito tumultuadas, cheias de caminhões. Para completar a Norte-Sul, a nova etapa do programa de investimentos em logística prevê também a conclusão do trecho sul, de Anápolis à Estrela do Oeste, em São Paulo, com a interligação com o polo agroindustrial de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Este corredor tem 895 quilômetros de extensão e deve receber investimentos de quase 5 bilhões de reais. Ao longo das ferrovias, as empresas vão construir terminais de carga e descarga. Os projetos são apresentados à Valec, a estatal que administra as ferrovias e que autoriza as construções. Essa estação de uma empresa de grãos aqui de Anápolis tem capacidade para carregar até 2 mil toneladas por hora e já está pronta, esperando apenas a empresa que vai operar este trecho da Norte-Sul. A nova etapa do programa de investimentos em logística também inclui a construção de 1.140 quilômetros de ferrovias entre Miritituba, no Pará, e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. O objetivo desse trecho, estimado em 9 bilhões e 900 milhões de reais, é melhorar o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso pela hidrovia do Tapajós. Já para integrar o porto do Rio de Janeiro aos portos de Tubarão e Vitória, no Espírito Santo, devem ser construídos 572 quilômetros de ferrovias, a um custo estimado em 7 bilhões e 800 milhões de reais. A parte brasileira da ferrovia transoceânica também deve sair do papel nesta nova etapa do programa de investimento em logística. O projeto, que será construído em parceria com China e Peru, vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico e oferecer um caminho mais curto para o mercado asiático. Esta ferrovia vai sair de Campo Norte, em Goiás, cruzar Mato Grosso e Rondônia e atravessar o Acre, até chegar à fronteira com o Peru. O Brasil necessita dessa mudança do modal, principalmente no transporte de cargas, do modal rodoviário para o ferroviário, é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso país. O uso obrigatório do extintor de incêndio ABC nos veículos será prorrogado por mais 30 dias. A decisão é do Ministério das Cidades e do Denatran. A troca dos extintores busca garantir mais segurança aos motoristas e passageiros. Os do tipo ABC são mais modernos e atendem todas as classes de incêndio. O último prazo estabelecido para os motoristas se adequarem à norma era 1º de julho de 2015. O Conselho Nacional de Trânsito vai publicar ainda uma nova resolução sobre a data. Foram divulgadas hoje as regras para a próxima prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O ENAD faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos previstos nos currículos, as habilidades e as competências. A prova está prevista para o dia 22 de novembro. Mais informações na página do INEP na internet. O endereço é inep.gov.br. Hoje é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Em dois anos, as políticas brasileiras de combate a esse crime resultaram em uma queda de 58% no número de crianças e adolescentes explorados. Apenas em um ano foram resgatadas do trabalho infantil quase 6 mil crianças. Desviar das dificuldades, esquivar-se do perigo, dançar no ritmo que manda a vida. Várias dessas crianças aprenderam a lutar desde muito novas e por causas que não deviam ser delas ainda. Precisaram deixar sonhos de lado e ir trabalhar. Como a dificuldade era muita, né? Eu peguei e fui trabalhar. Eu vendia DVD, eu era muito quente. Aí eu peguei e parei, parei assim aí. Eu ganhava pouco, mas não ganhava muito. Mas dava muita coisa. Eu falei assim, não vou parar, vou viver minha vida, porque a vida é pouca. Este jovem trabalhou dos 9 aos 13 anos. A venda de DVDs piratas lhe rendia 200 reais por mês. Eu dava minha mãe, pagar a luz. Aí ia cuidar de mim, comprar uma mochila para o meu pai ficar. O irmão dele, de 16 anos, também trabalhou. Ganhava 400 reais por mês como ajudante de pedreiro. O meu pai achava que era bom, né? Eu trabalhar, ficar mais trabalhando era muito mais melhor. Os dois irmãos praticam capoeira neste centro de convivência e fortalecimento de vínculos em Formosa, no estado de Goiás. O local recebe recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para oferecer atividades artísticas a crianças e adolescentes de famílias carentes. A iniciativa faz parte do programa de erradicação do trabalho infantil. Hoje a gente já consegue incluir na rede socioassistencial mais de um milhão de crianças, em torno de um milhão e duzentos mil crianças participam dos serviços de convivência ou estão integradas no programa Mais Educação do MEC. É uma articulação muito forte com a escola. A técnica de referência do centro explica como a arte ajuda na recuperação das crianças vítimas de trabalho infantil. A arte tem tudo isso, tem esse poder da criança desenvolver o seu intelectual e a sociabilidade com os outros colegas, a cooperação com os colegas. Além das ações de prevenção e de socialização das crianças e dos adolescentes, o governo federal também atua para reprimir o uso da força de trabalho por menores de idade. Para garantir o direito à infância, o Ministério do Trabalho e Emprego faz fiscalizações periódicas onde há denúncias de trabalho infantil. Nos últimos 12 meses, foram 9.600 operações nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Quase 6.500 crianças e adolescentes foram resgatados de atividades ilegais. Pernambuco foi o estado com o maior número de crianças e adolescentes recuperados, 957. Em seguida, está o Mato Grosso do Sul, com 571, e Minas Gerais, com 545. A maior parte dos resgates ocorreu na faixa etária de 16 e 17 anos. Foram quase 3.700 adolescentes. O foco das fiscalizações dos auditores do trabalho está em atividades não regularizadas, já que a legislação brasileira permite o trabalho de crianças e adolescentes em casos específicos. Segundo a Constituição Federal, são lícitas as atividades remuneradas de adolescentes entre 14 e 16 anos na condição de aprendiz e proibido qualquer tipo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Hoje, livres do trabalho e de volta à adolescência, os irmãos esperam recuperar o tempo perdido. Eu achava muito ruim, porque a minha idade não era para eu estar fazendo aquilo. Eu ia brincar, correr, ficar pique-pique, pique-esconde. E em homenagem ao Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, as superintendências regionais do trabalho realizaram várias ações pelo país para conscientizar a população sobre o combate à prática ilegal. No Ceará, foi divulgado um balanço das ações no Estado que conseguiu reduzir em 50% o trabalho infantil. O trabalho que tem sido feito para retirar as crianças da rua é uma ação constante e permanente desde 2008 em parceria com o Ministério Público do Trabalho. São pesquisadas empresas de vários setores, segmentos econômicos e são feitas as ações fiscais. Os resultados foram muito bons. Nos últimos cinco anos, nós conseguimos reduzir em 50% a incidência de trabalho infantil. Somente nas últimas ações realizadas, de 2014 para 2015 até o mês de abril, nós retiramos 188 crianças ou adolescentes em situação de trabalho irregular. Os lugares que mais nós encontramos crianças são, dentre outras, as carvoarias, as cerâmicas. As carvoarias justamente para trabalhar também nas cerâmicas, criação de gado, de corte, algumas confecções e oficinas mecânicas. A nossa última ação também localizou crianças, no caso mais adolescentes, em fast foods trabalhando em condições contrárias às seguranças e saúde do trabalho. Começou hoje mais uma Olimpíada do Conhecimento. É a 37ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática, que recebe apoio do Ministério da Educação. A ideia é descobrir novos talentos e investir nos alunos. É a primeira vez que Gabriele participa da Olimpíada Brasileira de Matemática. Aluna do 6º ano do Colégio Militar de Brasília, ela vê nesse desafio uma oportunidade. Para mim, a Olimpíada de Matemática é para adquirir mais conhecimento. E, assim, hoje em dia, muita gente no futuro é o que é, os matemáticos e tal, por conta disso. Para o professor de Matemática, a Olimpíada ajuda a identificar outras potencialidades do aluno. A gente já percebeu, por experiência própria de muitos anos de sala, que o aluno que vai bem na matemática, ele costuma ir bem em todas as outras matérias. Até pelo seu raciocínio lógico, analisando as questões, as interpretações, que não são tão simples assim. Só nesse colégio foram 400 inscritos de forma voluntária para a primeira fase da prova, aplicada nesta sexta-feira para 500 mil estudantes de mais de 3 mil escolas públicas e particulares em todo o país. A Olimpíada é dividida em três níveis. Alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental fazem a prova de nível 1. O 8º e 9º anos fazem o nível 2. E o nível 3 de dificuldade é para os alunos do ensino médio. A aprovação na primeira fase é o passaporte para participar da próxima etapa, em setembro. E quem for aprovado na terceira e última fase da Olimpíada, marcada para outubro, pode até representar o Brasil em outros países. No ano passado, nós fomos à Índia, à Look Now, com sete alunos, exatamente por causa do resultado da Olimpíada de Matemática. Voltam transformados e servem, balizam a caminhada de outros alunos também. Para ajudar no preparo desses atletas do conhecimento, Valderi e outros pais de alunos reúnem os filhos todo sábado para estudar. Mas ele garante que também tem a hora da diversão. A gente acabou escolhendo sábado à tarde por uma conveniência. Foi um momento em que era possível juntar essas crianças em período fora dos dias de aula para que eles se reunissem e levassem, em um formato de brincadeira séria, essa preparação. Luiz, do sétimo ano, participa do grupo e sabe bem onde quer chegar. Eu pretendo ir rumo ao ouro, porque eu já consegui a prata. A proposta de tombamento de seis jardins do paisagista Burle Marx e do Parque Campo de Santana, no Rio de Janeiro, foi aprovada pelo Conselho Construtivo do IFAM. O parque foi construído no século XVIII e recebeu celebrações oficiais e cívicas na época do Brasil Império. Já os jardins são da década de 30 e estão localizados em Recife, Pernambuco. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma